Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Negócios e Lazer. Estamos aqui na cidade de Goiás. Fundada em 1729, tornando-se em seguida a capital do estado de Goiás, até meados dos anos 30. Utilizada em discursos e comícios, hoje a Praça do Coreto é um local de encontros e está próximo a vários pontos turísticos. Um deles, o Palácio Conde dos Arcos, primeira sede dos governadores da província. E no ano de 1961, transformada em museu, contando a história dos 98 governantes de Goiás que atuaram no Palácio. Ao lado, está o Museu de Arte Sacra da Boa Morte. Com arquitetura barroca, a igreja foi construída em 1779. No local, inicia a procissão do fogaréu, realizada na madrugada da quinta-feira santa. O município é um patrimônio histórico e cultural da humanidade, reconhecido pela Unesco devido à arquitetura barroca e às tradições culturais. A igreja matriz de Santana, construída em 1727, é também a Catedral da Cidade. Com arquitetura mista entre colonial e rústico, torna-se também um ponto turístico. Sendo o mais antigo do estado, o Cine Teatro São Joaquim é palco de diversos eventos e considerado o primeiro teatro da região centro-oeste. No dia 20 de agosto de 1889, nascia na cidade Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, a Cora Coralina, poetisa, considerada uma das escritoras mais importantes do Brasil. Próximo a ponte sobre o Rio Vermelho está o Museu Casa de Coralina. Cora Coralina, que possui arquitetura residencial do período Brasil-Polônia e foi casa da poetisa em seus últimos anos de vida e ali pôde dedicar-se à literatura. Seguindo a rua está a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, erguida em 1734 e reconstruída 200 anos depois. O Chafariz de Calda foi construído em 1778. No local, haviam bicas para fornecimento de água à população e dois tanques na parte externa para os animais. Mais ao lado está o Museu das Bandeiras, concluído em 1766, construído para servir de câmara e cadeia e na década de 50 foi transformado em museu. Música Localizado a 8 quilômetros do centro histórico, está o Mirante de Goiás. Conta com estacionamento e lanchonete no local. Música 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 Na subida, é possível ver as belezas que a natureza que a natureza proporciona e no topo, através da privilegiada vista panorâmica, contemplamos o Cerrado e a rodovia de acesso a esta importante cidade. Música 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 A igreja de Nossa Senhora Aparecida está localizada no Distrito de Areias. Está construída sobre uma pequena elevação e no dia 12 de outubro é realizado a Romaria de Nossa Senhora Aparecida. Música Inscreva-se no canal e confira nossos vídeos. Música Música